E aí galera, beleza? Estamos iniciando o nosso nono episódio aqui da nossa série de Gold Rush The Game E galera, tá aqui, nossa, 29% de ouro ali, então galera, vamos trabalhar, né? Vamos entrar aqui, vamos ligar E... Tank de combustível está vazio! Galera, trabalhei até acabar todo o combustível, mano Mas antes de acabar o combustível, eu fiz um balde Vamos ver quantos baldes deu ao todo aqui, ó Um balde Esse aqui que está em 29% Vamos deixar aqui Um balde e meio, né? Aqui, cara, é pra ter mais, mano Não é possível que bugou Não, mano É sério que eu fiz só dois baldes e meio, cara? Ah, é verdade, galera, foi pouco mesmo É, o combustível aqui está acabando muito rápido, cara Cara, se eu usar o galão aqui Cara, vamos tentar usar esse galão, galera? Acho que não vai dar, não Ou vai Mas já acabou Já acabou, já Bom, mas vamos tentar só pegar É... E soltar aquela coisa Vamos ver É, pelo menos deu Pra, pelo menos, ligar e soltar o que eu tenho na concha aqui, galera Vamos tentar encher a coisa aqui Ah, já... Já acabou Já acabou Não deu nem graça, galera Eu não vou nem ligar, cara Deixa quieto isso daí Vamos já ligar aqui Pra gente lavar, galera Bom, meu mouse foi pro outro monitor aqui E saiu do jogo Tomar aqui Que esteja tudo legal E a gravação pra vocês É... Por que que meu dinheiro tá negativo? É um empréstimo, galera Os caras cobraram um empréstimo E eu tô negativado Cadê a extensão? Mas hoje é o dia mesmo, cara Meu mouse, não sei o que aconteceu hoje Que tá indo pro meu segundo monitor Aí quando eu aperto o botão direito Ele sai do jogo Que legal, fera Bom, beleza Só o que falta agora Ah, essa gasolina não der, né, cara Eu usei o meu... Ah, eu usei o tanque lá na coletadeira Olha só Muito Farm Simulator Dá nisso É... Eu usei meu galão de diesel lá na... Na máquina, né, galera Na escavadeira E só o que falta Que não vai dar pra mim limpar o ouro aqui Pra mim vender E tá comprando combustível lá Mas beleza Um balde vazio Vamos pegar esse aqui de 20 e pouquinhos por cento Acho que vai dar pra mim jogar aqui, cara Não, não vou arriscar, não Beleza? Ó, 97% Beleza Joga isso daqui Eu não vi o que que deu a mensagem ali, cara Ah, e vocês comentaram lá que... Ó Adicionado magnetita do balde Nossa, 240 gramas de magnetita... Ah, tá Beleza Nesse balde aqui, né É, vocês comentarem que agora A produção de ouro vai melhorar Porque não é... Não, não fiz isso Não, 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 não Não fiz isso Parabéns, gênio Perdeu o ouro Nossa É, mas mesmo assim ainda deu bastante ouro Mas... Perdi bastante coisa, né Vamos desligar aqui Porque até fazer a transferência Gasta um pouco de combustível E a gente, ó lá 17%, cara Tem que dar o suficiente pra... Pra gente fazer a limpeza Beleza? Ligar tudo de volta E vamos ver quanto que vai dar essa limpeza Então vai que dê bastante ouro, cara E a gente precisa de money De bastante money Tá, tá vazio Aqui tem um pouquinho Já vou jogar aqui Aqui tem pouco mesmo Aí, ó 60 e poucos por cento Beleza Tá vazio Esse aqui tá cheio Então vamos lá, maquininha Maquininha Trabalha aí, cara É, galera Não vai dar muita coisa não, cara Vai dar aí 150 gramas ao todo Mas tá bom Já vai dar pra gente comprar lá O nosso reboque Nosso carrinho Pra tá enchendo o tanque Ali na nossa escavadeira, galera 66 gramas Em sua conta Beleza Bom, aqui eu posso largar tudo E se mandar achar pra cidade, né, galera Combustível ali tá baixo mesmo Enquanto vai fazendo Cadê o nosso galão? Ué, cara Onde é que... Onde é que eu deixei... Ah, tá aqui, ó Que eu tenho que levar, né, galera Pra pegar e trazer mais combustível Joga aí Beleza 1% Pô, agora... Ô, louco, mano Deu bastante agora, hein Ah, aham Muita 46 gramas Desliga aqui Desliga E é isso aí, galera Partiu Cidade Vendeu ouro Olha aí, ó É, ar-condicionado, cara Liga É, eu esqueço de uma coisa, galera Eu não tenho teclado mecânico Pra... Apertar 50 teclas ao mesmo tempo Aí, por isso Mas aí, galera Agora partiu a cidade O cara ali vai ter uma... Uma bela dor no braço Né, de ficar assim Não me pergunte como que eu consegui essa façanha Não sei Vamos tentar descer Porque é mó zoado isso, cara Deixa eu ver uma print aqui, ó Ó O que que falta o bloquinho diferencial, galera Tá, vamos subir aqui Pra tirar uma print bonitinha Aí, ó O cara descansando o braço Não sei aonde Tá, vamos descer Opa Parem Aí, ó Resolvido Que não É que nós... Nós não gosta de bugar o jogo Então... Vamos andar bonitinho Aí, pronto Agora você descansa teu braço, ó Beleza Mas aí Vamos lá na loja No cara lá primeiro Vender o ouro, né E daí comprar o nosso reboquinho De combustível Pra gente poder continuar minerando Aí, galera Chegamos aqui Vamos ver quanto que vai dar Já vou vender meu ouro Tudo direto, galera Opa Vender minério de ouro Ah, por que que você vai vender? Porque eu... Nossa, cara Como é que é? 40% off? Como assim, cara? Tá pagando 40% a menos Ué? Ah, sério que eu ven... Ah, mano Eu já vendi Não 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 acredito que eu fiz isso, cara Eu dei vender, galera Bom, se bem que, cara Mesmo se eu derretesse o ouro Eu tinha que... Né? Eu ia ter que vender Pra ficar com milão mesmo Pra... Pra poder coisar, galera Ah, cara Pra poder derreter o ouro Que eu ia dizer, galera Mas vamos ver aqui O que que... O que que a gente consegue comprar Mas é claro que não vai dar 4.800 Vou ter que voltar a trabalhar na mão, galera Ah, meu caneco, cara Vamos lá Vamos comprar Dezão Vamos comprar 10 desse Adicionar Ah, vai 20 Mais 10 Adicionar Ah, vamos comprar 20 galão desse, cara Beleza 20 e duzentão Vai Ordem E vamos lotar todos eles de combustível, né? Fazer o que? Olha aí, ó Olha que coisa bonita Mas é isso aí, galera Quem não tem cão Caça com gato Vamos encher Tudo isso Opa Olha só, véi Fogo, ó Que coisa, não? Mas é isso aí, galera Vocês não querem ver eu aqui Carregando Mais de... Mais não, né? 20 baldos 20 galões de diesel aqui Na hora que eu terminar Eu volto Aí, galera Já tá tudo carregado Agora a gente tem que gastar 855 dólares Em combustível Vamos desligar aqui Cara, eu acho que eu vou pegar E vou descarregar Todos que Estão meio bagunçado aqui, galera Que daí eu carrego Eu vou carregar Todos que tiver só cheio Bonitinho Aqui eu ir de lá É só ir pegando e soltando, ó Legal Já vai arrumando daí, ó Aqui, mais esse Bom, agora eu acho que vai dar pra ver Qual que eu vou estar Abastecendo Tem mais nenhum perdido Deitado Vamos ver Não, não tem Então vamos lá Vamos encher todos aqui Tomar que o dinheiro Dê pra encher todos, né? Vamos lá Vai ser Quarentão Não vai dar pra encher todos, galera É, infelizmente Não vai dar pra encher todos Mas Vamos lá Vamos ver até onde vai dar, né? Aí, será que deu pra encher todos? Olha Tô checando aqui, galera Eu acho que foi todos já, hein? Vamos ver Nossa, é tanto galão, cara Opa, acho que tem esse daqui Vamos ver Ah, tem mais ainda É, não foi todos, não Mas, galera Deu pra encher aqui, cara Bastante galões, cara Então eu acho que vai dar aí Pra gente pegar E tá, por menos, trabalhando, galera Ó, tá cheio Vamos ver aqui O de lá, ó Opa Lá na frente Aqui Beleza Já deu Agora esses aqui É, tem que ver, né? Talvez não tá enchendo Não, ainda tem 135 Ainda É isso aí, galera Enche todos Vamos lá O último ali do cantinho E é isso aí Fechou Encher Deu pra encher Todos aqui Espero não esteja esquecendo Nenhum Vamos ver esse aqui É, galera A princípio Opa Tinha mais um Não, mas agora foi Não é possível Que vai ter mais algum Perdido aqui Ai, sai Sai Aproveitar o embalo Não, não vou abastecer a picape agora Porque ela não vai trabalhar Então, beleza Tinha que ter alguma coisa Visando Tipo, ah Esse aqui tá cheio Esse aqui tá vazio É, que daí a gente olhava E já via que não Tá cheio ou tá vazio Mas beleza 20 galões De 20 litros cada A gente tem 400 litros de diesel Cara, não é possível Que não encha o tanque Daquele negócio lá, galera Então Vamos pra casa Ficamos com 95 pila É, 4 e pouquinhos da manhã Vamos deixar Não era legal Ficar negativado Mas fazer o que, né, galera Vamos minerar lá Novamente Até acabar o combustível Vou trabalhar Em off Até acabar o combustível de novo Aí a gente pega É, e limpa novamente Ou também Quem sabe no próximo vídeo, hein Eu já volto com vocês No caso Comprado A gente comprar, né, galera Vindo com ouro Já minerado Limpado Já certinho Vindo pra gente A gente tá comprando Aquele tanque de combustível Lá E Tando abastecendo Daí certinho A nossa Escavadeira Que cara Bebe um combustível Louco Imagina Que quebrar Então, cara Galera Tá ativado Tem gente Falando que Mano Mas não tá ativado Aquele negócio Lá Galera Tá ativado O primeiro Que eu vi Ele tá ativado Que é um negócio De quebrar E o consumo De combustível É maior Então Tá ativado Sim, galera Só que a gente Vê que Sei lá Tem uma opção Lá Sim ou não Pra mim Que tá ativado Aí a gente Vê que Ah, não tá Quebrando Aí a gente Pega e desativa No caso Deixa em não Beleza Estacionado Vamos desligar E vamos pegar E vamos pegar Um galão Sai Vamos fazer a volta E vamos deixar Aqui, ó Pra coisa De água E pro gerador De luz Que é O gerador De energia, né Que é bem importante Beleza Ah, teve escrito Que deu dica, galera Pra mim pegar Pra sempre ficar Trabalhando E não precisar Se esquentar Com combustível Enche um galão Desse E deixa aqui, ó E deixa aí Vai trabalhar Sei lá Que se a gente Pode fazer isso Mais pra frente Agora que Galão Não é o que falta, né Mas isso aí Vamos colocar aqui agora Aí, ó Olha Deu uma unha Ali já, ó Olha, galera Acho que vai dar Vai dar Pra encher, mano Olha aí Não Um galão Até que vai Bastante combustível, cara Beleza Vazio Beleza Enchei mais um Mas é isso aí, galera Agora eu só vou ficar aqui mesmo Enchendo E claro Como eu falei Vou trabalhar Até esse combustível Acabar Novamente Mas então É isso aí, galera Né Felizmente Ser pobre É isso Tem que abastecer aqui A coletar Nossa, que coletar Meu caneco, cara É muito jogo de fazenda Que eu tô jogando, galera É que também Acabei de gravar Quatro vídeos De Farm Simulator Hoje Né Da Nisca Nossa Escavadeira Abastecendo Escavadeira Aqui No galão De diesel Mas em breve A gente compra Já no próximo episódio A gente já compra A carretinha Enche a carretinha De diesel E daí vai ser Mais rápido Aqui pra gente Tá abastecendo Mas então É isso aí, galera Finalizando esse episódio Por aqui Se gostou Deixe seu like No vídeo Compartilhe Se dá demais Se inscreva Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí, galera Até a próxima Tchau, man